Ela disse que confundiu o freio com o acelerador e isso teria provocado este acidente. Olha como aconteceu. O acidente foi registrado por vários ângulos, onde é possível ver a violência do impacto do carro contra a vítima. O relógio marcava 2h09 da tarde, quando o idoso, de 74 anos, é lançado sobre a calçada. Naquele momento eu pensei que ele tinha morrido, porque na toada que bateu, meu pai caiu, eu até me emociono de falar, ele caiu e ficou quietinho. E aí ele só lembra que ele acordou no hospital. O acidente aconteceu no centro de Itaberaí, cidade a 90 quilômetros de Goiânia. Observe que a motorista do carro faz a manobra pela direita e, de repente, perde o controle da direção, acertando o ciclista em cheio. Ela contou para a polícia que confundiu os pedais do veículo. Eliane, filha da vítima, acredita nessa versão. A nossa família não viu intuito de maldade na condutora do veículo. O que eu pude perceber, meus irmãos, o pessoal da loja que a gente conhece também, eles falaram que parece que ela confundiu os pedais. Era um carro automático, ela não estava com muita experiência, confundiu o freio com o acelerador. Foi onde que aconteceu esse acidente. Com o impacto, a vítima chegou a ficar desacordada por cerca de meia hora e só recobrou a consciência já no hospital. Ela foi identificada como Antônio Ferraz, que a princípio teve apenas ferimentos leves e algumas escoriações. Ele foi encaminhado para casa, mas chegando lá, começou a sentir fortes dores. Os filhos não pensaram duas vezes e trouxeram ele para cá, para o Hospital de Urgências da região noroeste da capital, onde ele passou por uma pequena cirurgia de drenagem do pulmão. O senhor Antônio passa bem, mas não tem previsão de aula. Um acidente, uma fatalidade mesmo que aconteceu, mas graças a Deus ele está recuperando bem. Eu já agradeço a todos que oraram e que ligaram perguntando pelo meu pai. Ele está bem.